O corpo de bombeiros salvou um boi que caiu dentro de um buraco de captação de água na BR-116, próximo ao bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares. Segundo um funcionário, o cachorro, um cachorro latia muito. No local, o homem viu o boi preso no buraco, mas não soube dizer por quanto tempo. O dono do animal também foi a esse local. Com o uso do equipamento adequado, o boi foi erguido e retirado do buraco, ficando sob os cuidados do dono.